Música Olá gente, aqui é a Natalia e hoje vou falar do décimo boss do Serco Grimar, que são os Spolios de Pandaria, no modo normal de 10 jogadores. Essa luta foi feita com 2 tanks, 2 healers e 6 DPS. A luta ocorre no depósito de baixo, 2 portas do corredor irão se abrir ao iniciar a luta, a superior esquerda e a inferior direita. Você deverá separar sua raid em 2 grupos, cada um com 1 tank, 1 healer e 3 DPS, e esses grupos deverão ir para seus respectivos lados no início do combate. Recomendo que separe os grupos tendo em mente os buffs de raid que estarão ativos de cada lado, e de forma que cada lado tenha pelo menos 1 bloodlust, time warp ou heroísmo e 1 battle house. Ao descer para o depósito, os jogadores irão se depurar com caixas. Essas caixas, quando abertas, liberam inimigos mogus ou mantídeos, dependendo do quadrante, que ao serem derrotados, dão energia titânica ao sistema. É necessário que ambos os grupos preencham a barra com 50 de energia cada e empurrem a alavanca em menos de 4 minutos e meio para poder prosseguir para o próximo quadrante. No próximo, o grupo respectivo enfrentará um tipo de inimigo diferente do primeiro quadrante e deverá encher a barra com 50 de energia antes de 5 minutos para poder desativar o sistema e vencer o combate. Existem 4 tipos de caixas. As caixas grandes, as caixas médias, as caixas pequenas e as caixas pandarênicas. Derrotar inimigos das caixas grandes dão 14 de energia, das caixas médias dão 3 e das pequenas dão 1. As caixas pandarênicas não dão energia, mas ao derrotar o seu inimigo elas dão um buff que depende do seu inimigo que for derrotado. Primeiro eu vou falar das caixas pandarênicas, que existem nos dois lados. Só existem duas delas por quadrante, e recomendo que as duas sejam abertas por causa do buff que dão. Existem 3 tipos de inimigos que podem sair dessas caixas. Primeiro é o espírito do mestre cervejeiro, que é um tanque. Ele usará o arremesso de barril em um alvo distante, e causa uma quantidade moderada de dano em slow. Sua outra habilidade é o bafo de onça, causa dano e desorienta o alvo se ele estiver afetado por arremesso de barril. Quando ele é derrotado, ele deixa para trás uma orbe que, quando clicada, concede um buff ao tanque do quadrante chamado Lâmina dos 100 Passos. Todos os ataques do jogador terão a chance de evocar um relâmpago, que causa dano e estuda inimigos próximos com 15 segundos de cooldown. O segundo tipo de inimigo é o espírito do Tercelão de Nebun, que é um healer. Seu ataque principal é o chute tempestuoso da garça, que puxa todos os jogadores para perto de si e causa quantidades moderadas de dano. O grande problema desse ataque é a eminência, o buff que o pandarim possui que faz com que ele se cure em 150% de todo o dano que ele causa. Ou seja, matem ele rápido e corram quando ele começar a girar. Quando derrotado, a orbe que ele deixa para trás dá ao healer do quadrante um buff chamado Cajado de Água Ressonante. Ele fará com que as curas do jogador tenham a chance de ativar uma onda lançada na direção para a qual o jogador estiver encarando. Essa onda cura aliados pela qual ela passe e causa dano aos inimigos pela qual ela passe. O terceiro tipo de inimigo que pode sair da caixa é o espírito do andarilho do vento, que é um DPS. Além de ataques corpo a corpo, ele possui uma habilidade, que é o Caminho das Flores. Ele correrá contra um alvo distante estunando e deixando em seu trajeto um Caminho de Flores que permanecerá por 30 segundos, causarão dano a quem se aproximar. Ao ser derrotado, sua orbe concede o buff Garra da Fúria Ardente aos DPS do quadrante, que fará com que os ataques do jogador tenham a chance de causar dano extra de fogo. Bom, vamos falar então um pouco do quadrante dos Mogu, começando pelas caixas grandes. Existem duas delas por quadrante. No quadrante Mogu, irão emergir da caixa grande um ancião Shao Chen. Ele usará a Retornar à Pedra, em que ele causará dano a jogadores aleatórios e cria uma estátua de pedra no local. Essas estátuas vão constantemente bater no chão à sua frente, causando dano e estunando jogadores atingidos. Para cada estátua viva, o dano que o ancião causa é aumentado em 10%. Elas possuem pouca vida e não deverão ser uma preocupação. Independente do ancião que sair da caixa, ele possuirá um ataque que causa 105k de dano em todos na raid. Se for Jun Wei, será Salva Sombria, que causa dano de sombra. Se for Zhu Lin, será Punho Derretido, que causa dano de fogo. Se for Xiang Lin, será Tempestade de Jade, que causa dano de Tempestade de Fogo. E se for Kun Da, será Fratura, que causa dano de natureza. Existem também uma série de caixas médias. No quadrante Mogu, existem dois tipos de mobs possíveis que podem sair de cada caixa média. O primeiro é o Golem de Anima Modificado. Ele usa a Mistura de Matéria, em que ele iluminará dois pontos no chão. Após alguns segundos, ele trocará de lugar os jogadores que estiverem em cima dos pontos. Porém, se não houver nenhum jogador em cima de algum dos pontos, ele causará 300k de dano em todos na raid, inclusive nas pessoas do outro lado da sala. Portanto, quando as luzes surgirem, pelo menos uma pessoa deve subir em uma delas. Sua outra habilidade é a Reconstituição Rubra, em que ele criará uma poça vermelha no chão. Inimigos que ficarem em cima coram 10% de sua vida total a cada segundo. Portanto, o tanque deve andar com os mobs para atirá-los de cima o mais rápido possível. O segundo tipo de mob Mogu é o Ritualista das Sombras Mogu. Ele canalizará Mágica Proibida, que causa 90k de dano por segundo. Essa habilidade pode e deve ser interrompida. Ele usará em jogador aleatório Tormento, que causa dano periódico de sombra. Esse dano aumenta conforme o tempo, e se for despelado, ele pula para um jogador próximo, porém o aumento desse dano é resetado. Quando o Ritualista morre, Tormento é removido. Dispele-se o dano começar a ficar muito alto no jogador. Ele colocará no chão a Runa de Poder Mogu. Quem permanecer em cima ganhará um aumento na aceleração de 100%. Portanto, assim como os golems de anima, tire-o de cima rapidamente. Os jogadores podem subir na runa para ganhar o buff. Por fim, temos as caixas pequenas. Tem um monte dessas caixinhas espalhadas pela sala, e há três tipos de mobs que podem sair de cada uma delas. O primeiro é o Mogu de Pedra Animada, que possui duas habilidades. Endurecer Pele, um debuff que causa slow e dano periódico. E seu lançamento pode ser interrompido, e o debuff despelado. E Estilha Sartrereno, uma habilidade lançada que causa 65k de dano em um alvo aleatório, e que também pode ser interrompido. Segundo tipo de mobs são os Guardiões Quilens. Eles usam mordida carnívora em alvos aleatórios, aplicando sangramento. E por fim, o último tipo de mob em Mogu é a Urna Funerária, que é, na minha opinião, um dos mais que merece atenção. A Urna criará várias centelhas de vida, que se espalham pela sala periodicamente, e causam enormes quantidades de dano a inimigos em um raio de quatro jadas. Quando elas são destruídas, elas explodem, causando 150k de dano em um raio de oito jadas. As urnas deverão ser a prioridade absoluta, senão irão sobrepujar o seu grupo com excesso de centelhas. Vamos então falar agora um pouco do Quadrante Mantídio, começando pelas Caixas Grandes. No Quadrante Mantídio, irá emergir da Caixa Grande um Comandante Mantídio. Ele causará 30k de dano de natureza por segundo enquanto estiver vivo, em sua nuvem de feromônios. Além disso, ele selecionará um jogador aleatório e usará Configurado para Explodir. O jogador escolhido receberá um botão extra, que, se apertado, deposita bombas no chão. Normalmente são colocadas de 3 a 5 bombas no jogador. Se não forem depositadas, após 15 segundos as bombas explodirão, causando 200k de dano cada ao jogador e a qualquer um em um raio de nove jadas. Ou seja, matando o jogador. Quando o botão extra é usado, o jogador coloca a bomba no seu pé e após 30 segundos elas detonam, causando 200k de dano em um raio de nove jadas. Se alguém se aproximar das bombas, elas também explodirão. O que o jogador deve fazer é correr para um canto da sala, jogar uma bomba, dar um passinho para o lado, jogar a próxima, dar mais um passinho e aí vai. Até depositar todas rapidamente e depois sair de perto. Já nas Caixas Médias temos dois tipos de inimigos. O primeiro é o Sacerdote Ambar Zartik. Ele usará o Enxame Mantídio, que invocará pequenos mantídios para ajudá-lo. Eles não possuem habilidade, só servem para atingir o saco. Sua outra habilidade é Resíduo, que ele aplicará a alvos próximos. Ele cura 150k de vida de todos os aliados a cada 3 segundos, dividido igualmente entre o número de alvos afetados. Essa cura pode e deve ser despelada. O segundo tipo de inimigo é o Manipulador de Vento Setik. Ele usará a Tempestade de Vento, que criará pequenos tornados na sala, que ao entrar em contato com os jogadores causam grandes quantidades de dano. Os tornados permanecem por 18 segundos e se movem em círculos, aumentando sua velocidade com o tempo. Por fim, ele usará a Raiva da Imperatriz, aumentando o dano causado por seus aliados em 50%, dividido igualmente pelo número de alvos afetados. Esse Enrage pode e deve ser despelado. Por fim, temos as Caixas Pequenas. Delas, temos 3 tipos possíveis de inimigos que podem ser de cada um. O primeiro é o Bombardeiro Sirtik. Ele escolherá um jogador aleatório e usará a lançar explosivos, causando dano em uma área de duas jatas. Ele também usará a Bomba Arrajadora, em que ele lança uma bomba em um jogador aleatório e deixa pra trás um rastro de vento que causa dano a quem ficar em cima. Esse rastro permanece por 25 segundos. O segundo tipo de inimigo é o Belaralto Cortik. Ele usa apenas ataques corpo a corpo, porém, ele periodicamente usará Enfurecer, aumentando o dano que ele causa em 200%, porém diminuindo sua velocidade de movimento. A cada ataque, ele tem a chance de aplicar um debuff no alvo que diminui sua armadura em 20% por 1 minuto e estaca. Enquanto estiver com o Enfurecer, o tanque deve kitear. Por fim, temos os Kunchongs presos no âmbar. Eles periodicamente colocarão no chão poças de âmbar que causam altas quantidades de dano a jogadores que ficarem em cima. Matem-nos rapidamente pra não lotar a sala com poças, visto que você precisará de espaço pra deixar as bombas dos comandantes. Resumindo. Divida a raid em dois grupos, um vai pra esquerda superior, onde estão os mantidios, outro pra direita inferior, onde estão os moguls. Não abra todas as caixas de uma vez. O tanque deve abrir primeiro as caixas dos pandarens pra que todos peguem os buffs. As caixas menores são pouco problemáticas, então pode manter pelo menos duas abertas sempre. A velocidade de abertura das caixas depende mais do DPS do seu grupo, mas não pode ser muito lenta por ser uma corrida contra o tempo. Procure não ter duas caixas grandes abertas ao mesmo tempo. No quadrante mantidio, tomem cuidado principalmente com as bombas, com o rastro de vento e com os tornados. Dispelem a cura e os buffs dos mobs, e o tanque deve ter cuidado kiteando o mob com o Enfurecer. Matem os cochongos rapidamente pra não lotar a cela com poças. Eu pessoalmente acho o quadrante mantidio mais difícil que o outro. No quadrante mogu, sempre mantenha uma pessoa responsável por subir em cima da luz da mistura de matéria. O tanque deve tirar os mobs de cima das runas e ou poças. E os DPS devem matar as urnas o mais rápido possível, sendo elas a prioridade máxima. Matem as estátuas dos anciãos mogu e não fiquem na frente do golpe delas. Independente de onde você começar, quando juntar 50 de energia, empurre a alavanca, espere até o outro grupo empurrar a deles e passe pro próximo quadrante. Se seu quadrante inicial tiver sido mogu, esse agora será mantidio e vice-versa. Empurre a alavanca ao chegar em 50 de energia, quando os dois grupos estiverem empurrados vocês vencem o combate. Bem, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha e inscreva-se no canal. Pra qualquer dúvida, deixe nos comentários. Obrigada por assistirem, boa kill e bom lute a todos.